Também no Vale do Jequitionha, em Capelinha, um homem de 38 anos colocou fogo na própria casa na noite desta segunda-feira. Foi no bairro Vila Operário. De acordo com um parente, o homem sofre de transtornos mentais. Os militares foram acionados para a ocorrência, mas as chamas já tinham sido controladas pelo corpo de bombeiros. A polícia encontrou o morador próximo ao imóvel. Ele foi conduzido ao hospital municipal, onde ficou sob observação médica.